bom dia pessoal tudo bem com vocês espero que sim um ótimo dia para todo mundo agora de manhã e antes de eu estender a roupa estou passando aqui para filmar porque daqui a pouco não vai ter mais jeito então gente vou mostrar para vocês como estão aqui tudo as novidades tem duas novidades uma para os amantes das orquídeas e outra para os amantes das culetas então vamos começar com a das amantes das orquídeas isso então gente essa é minha valcriana e ela abriu bom celular não pega a cor não porque a é um rosa bem bem rosa mesmo se é que existe um rosa rosa então rosa rosa um rosa quase pinto vamos dizer pinto sei lá deve ser isso né então semana que vem vou ter outra novidade eu falo semana que vem mais a essa daqui tá durando já tem para lá de 15 dias que ela abriu valcriana eu coloquei ela ficava nesse nesse pedaço de coqueiro né pedaço de coqueiro que eu ganhei ganha um coqueiro um pedaço e parti ele para colocar as plantas então ela abriu duas flores esse ano quando eu já achava que não teria mais flor esse ano ela resolveu me presentear então é eu tinha colocado ela numa hidratação porque ela é muito estava muito seca aqui em casa tá seco né aqui não tem não é época de seca e então eu coloquei esse vaso aqui para ajudar ela no crescimento né já tem alguns meses claro tem raiz ali né dobrada e aqui dentro eu coloquei eu tinha colocado uma uma vasilha com água para ajudar ela a se hidratar um pouco só que eu não sei de repente eu pensei gente ela é do cerrado então ela não deve gostar dessa hidrofonia hidroponia né aí eu tirei eu deixei assim quase uma semana mais ela hidratando quase 15 dias aí retirei deixei que ela secasse novamente e aí para mim a novidade para descer nos botões gente eu nem acreditei foi assim bate-voque sabe essa 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 orquídea ela me surpreende a gente passou da época já né todas as valkirianas quase daqui da região já já soltaram flores esse tempo é doido aí eu coloquei os esfagno aqui para ajudar na na hidratação dela porque fico com dó da bichinha né para ficar bem hidratada essas folhas não sei o porquê ficaram tão ressecadas quem diga que a planta geralmente ela floresce quando ela acha que vai morrer que não seja o caso mas tá então a parte das orquídea é essa novidade é eu tinha uma outra aqui não vou rodar o celular que tem gente fica tonto segura aí para vocês não caírem e nem ficar tonto essa daqui não cheguei mostrar né porque já tem até ele embora mas nem mostrei tadinha a floração dela foi pobre esse ano acho que faltou um pouco de fósforo a torta de mamona foi pouco para ela mas tá bom floriu né porta que floriu mas então gente aqui tá tudo do mesmo jeito só que a novidade da área das suculentas é uma novidade eu não gosto que as pessoas andam com celular na mão assim ó e aí eu fazendo igual tá vendo o que a gente fala do outro não fazer a gente faz né a novidade da área das suculentas hoje é a floração quase que aberta do meu rabo de rato que veio daí gente ele é maravilhoso e é a mesma cor da orquídea por incrível que pareça que eu tô uma distância da outra que vem lá aquele pontinho rosa lá é a flor da orquídea e olha aqui a flor do rabo de rato né o nome dele é diz o cactos frágil e fomes nome bem difícil de falar pode pegar que eu tô com medo de pegar né olha também não fica no rosa certo né não sei porque o celular não capta a cor do rosa né ele deixa sempre a desejar mas eu amei a cor é diferente da cor do rabo de macaco e a flor também não é igual tá que a flor do rabo de macaco parece um pé de galinha morta eu já falei isso né pois é e essa daqui não essa daqui tá de lado porque o sol a claridade maior dela ela já veio parece desse lado né aí vai ter duas nessa daqui vai abrir ainda semana e aí se eu vou tirar foto dela para deixar aqui pra vocês que coisa mais bem mais linda né e aqui fui embaixo eu plantei eu replantei o meu rabo de de gato você que tem os nomes bem diferentes tá lindo não tá eu pus ele nessa boneca aqui ele ficava naquele vaso rindo né e agora eu coloquei na menina séria eu fiz esse vaso eu ia colocar alguma coisa aqui para poder ainda não tiver ainda não tive oportunidade mas por enquanto vai ficar dessa forma não pintei de outra cor aqui cima pois eu pinto mas eu vou mostrar para vocês que a falta de tempo mesmo você quer um vídeo de água sanitária que eu fiz compra aí e ele veio eu gostei bastante sabe então eu resolvi replantar ele aqui é ele só tem um um pé central eu enterrei esse pé central para que as outras hastes é criassem raízes ele já tem quase já tem para lá de um ano que eu comprei ele já cresceu bem essa parte escura aqui olha é porque ele estava lá em cima perto fogão a lenha e ele fumaçava então vocês podem ver a diferença porque eu tirei de lá certinha diferença olha a divisa do tanto que ele já cresceu depois que veio para cá né e saiu de perto fogão a lenha e e as cores escuras ficam bem dividido né lugar que a fumaça batia nele vamos ver se floresce né eu eu tenho agora dois vasos três vasos de boneca tem aliás quatro tem mais um para fazer mas tem dois fazer manutenção a gente vai fazendo aos poucos né esse daqui por enquanto não vou mexer vou deixar desse jeito ainda até arranjar uma solução todos meus vasos são inusitados como diz as minhas essa é uma cigana isso esse daqui é parece um indiano ou coisa do tipo indiana né é uma indiana não indiano eu acho que é né ficou bem estranho né mas tá então é isso de novidade né no momento é não tenho nenhuma outra novidade né eu tenho algumas agaves que ainda não estão totalmente abertas que depois eu vou mostrar para vocês as minhas agaves esperando elas abrirem porque elas vieram pequenininhas lá da dona sandra para poder eu identificá-las e a gente fazer um vídeo para falar eu tenho essa planta que eu também tô gostando muito tá muito linda esse arranjo tá muito lindo pendente até essa tá ficando pendente né que interessante aqui eu amei essa composição tem uma menina fazendo arte ali e hoje a gente acabou de pegar no flagra olha tá vendo porque minha samambaia não fica bonito agora vocês viram né viram porque porque a dona charlotte insistir subir aqui quebrar todas as galhas então aí não é mais bonita foi bonita um dia agora não fica mais eu coloquei substrato nela muito até alto olha substrato esperando e é eu coloquei substrato aqui mas ainda foi dentro do que eu tenho coloquei torta de mamona né para ver que que resolve mas ainda tô precisando de esterco de gado que é o esterco que eu gosto de usar ou de ave mas como o de gado vem mais maior quantidade tô esperando chegar para mim para poder adubar todas as minhas folhagens antes das chuvas que agora em setembro chega chuvas aqui para mim e eu quero poder estar adubando todas as minhas plantas eu vi o vídeo da jo da trapia verde a jo batista podando a a samambar em chama renda portuguesa dela a minha tá precisando de poda também eu sou meio traumatizada quanto a podar que eu eu sou meio poder ela humana e eu achei que ela me enfraqueceu em vez de vir mais forte sei lá mas é porque aqui é muito quente atrasa muito mas eu vou dar uma olhada e talvez eu ainda pode a minha lua tá favorável essa daqui é uma outra samambaia que eu pus aqui porque ela vem com um brotinho ali tomara deus que não morra tem muita história com essa samambaia ela já foi linda maravilhosa mas como eu digo aqui em casa tá cada ano mais quente temperatura e essa uma base não suportam muito o calor porque nesse muro atrás desse muro é um sol forte sol da tarde então reflete todo o calor aqui e as plantas elas não ficam muito bonitas agora estão lindas mas quando chega o mês das chuvas né que faz aquele calorão e depois vocês sabem como funciona tenho esse arranjo aqui todo de bromélias misturado com tilândias né que foi que vieram da ilda ela não deixou eu mostrar os recebidos mas estão aqui lindas não sei se vai focar porque esse celular não gosta muito de focar olha essa daqui não essa daqui eu já tenho já tinha né essas duas aqui ó essa e essa claro né já coloquei aqui e essa aqui também eu já tinha essa barba de velho aqui mas essas verdes aqui ó essa daqui inclusive abortou a flor ela veio verdinha achei que eu ia ver a flor mas ela ela abortou o calor aqui né ela abortou a flor mas tem mais outras aqui creio que ano que vem eu devolver essa aqui não essa aqui é uma criptantos que eu coloquei aqui eu não sabia que criptantos era um bromélia ou tilândia sei lá bromélia né pois é também tem que fazer um vídeo aqui só dos ripsales porque eu ganhei bastante esse já tinha né mas eu quero identificá-los todos esse no caso não é nem ripsales né é uma aí eu esqueço o nome vou deixar aqui quando eu me lembrar ontem eu fiz uma adubação também olha aqui como ela gosta de ficar no meio das minhas plantas charlotte sai daí charlotte e sem dizer que ela come as pontas de tudo que é folhinha essas estragadas ela que faz a lagartona aqui de casa ontem eu coloquei essa maranta cristal aqui coloquei um revolver ela coloquei um pouco de adubo né coloquei o cróton aqui também pra ver se ele toma um pouco mais de claridade tem três espécies de cróton nesse vaso bom quando o assunto é folhagem nem todo mundo que é da parte das colhentas interessa né bom pessoal e eu vou mostrar aqui pra vocês como estão algumas plantinhas que vieram da ilda tá é vou começar por essa daqui que é uma peperômia ela se deu muito bem aqui em casa está variegatando tá linda 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 muito linda nem estranhou no sentido tá crescendo mais linda que a minha que eu já tinha dessa né tô apaixonada nela muito linda mesmo aqui tem essas outras duas também vieram essa daqui parece que tá manchada de sol muito linda essa daqui mais linda ainda nunca tinha visto agora eu tenho algumas variações de peperômia né e aqui de quebra eu quero mostrar essa ripsalis aqui com a florzinha que coisa mais mimosa muito linda já imaginou ela grande cheia de florzinha assim pois é a minha elíptica quando chegou aqui em casa chegou desse tamaninho e hoje ela está enorme como todo mundo conhece todo ano ela floresce mas isso aconteceu com a minha uns nove anos atrás né então essa daqui se Deus permitir daqui a nove anos vai estar um vaso lindo também bem cheinha Deus quiser muito encantada com a floração nunca tinha visto né parece uma mini flor de outubro né mas não é meu ripsalis alguma senhora alguma coisa assim né muito linda encantada não podia deixar de mostrar pra vocês também essas plantas que estão se desenvolvendo tem muitas outras né que vieram da ilha algumas que vieram da ilha algumas que estão tentando mais ainda esse daqui que é aquela aquele dólar porém variegado tá muito lindo aqui recuperou super bem ele vai tá pode esperar que vai dentre outras que eu não vou mostrar todas agora né afinal de contas o vídeo fica muito grande né não podia deixar de mostrar pra vocês essas plantas que estão se desenvolvendo tem muitas outras né que vieram da ilha que vieram da ilha dando troquinha que estão se desenvolvendo tá bom mas agora eu vou falar sobre é a minha renda portuguesa essa aqui é um do segundo vaso dividi ela em dois tá aqui veio essa daqui é uma da ilha ela é peludinha diferente da minha tá e essas outras aqui são a minha mesmo que eu podei isso aqui não é bruto é poda tá podei porque estamos em pleno agosto com a época né que as plantas começam a se desenvolver né quando a gente decapita é corta todas as coisas principalmente a renda portuguesa vem com muita força aqui é essa é uma época boa quando chegar as chuvas elas pontam com muita força então dividir em dois vasos que quem tem dois tem um né então esse aqui ficou um lugar lá debaixo da lá junto com as minhas folhagens e o outro lá junto com as orquídeas onde volta aqui mostrando para vocês a segunda divisão que eu fiz né o vaso original onde estão todas elas né cortei as folhas isso aqui como eu já disse são os talinhos eu cortei as folhas porque para ela crescer com mais força né e vigor vou fazendo a poda porque o meu lugar é de clima seco onde as plantas entram em dormência onde tem a época das folhagens e a época da delas descansarem darem uma pausa né então espero que agora com essa poda ela volte com força total minha renda portuguesa tá aqui também quero mostrar essa mambaia que eu mostrei no início do vídeo aí tá ela já está crescidinha o broto lá vai ali tomara que não apareça nenhuma lagarta para comer ele né e é isso então se você gostou de acompanhar as minhas folhagens né é deixa um like para ajudar o canal se você ainda não é inscrito se inscreva nosso canal tem de tudo um pouco tá a gente a gente mostra folhagem se olha aqui para vocês verem que coisa linda né o meu lírio da paz esse é o mini tá é ele está com florações não está muito não mas tá né olha aqui essa daqui é uma floração já já é fala polinizada né e aqui é uma floração que não foi polinizado então essa diferença uma é verde a outra é branca às vezes as pessoas não sabem porque as flores dos lírios né dos lírios da paz ficam verdinhas não elas ficam verde porque foram polinizadas tá bom então é uma coisa muito bonita muito linda e vou encerrar então aqui mostrando para vocês a próxima floração da semana que vem que acabou de soltar ali né de abrir como o canal aqui não é sobre especificamente de orquídea nem especificamente de folhagem e nem especificamente de suculenta então a gente fala de plantas e como todas as plantas todas as plantas têm o seu lugar ao sol né e aqui em casa é assim então se você gostou como já disse é se inscreva tá o nosso canal está instável parado nos onze mil e pouco então se você quer que esse canal continue se você gosta da gente se inscreva compartilhe para pessoas que gostam também de plantas tá bom se você conhece pessoas que vão gostar aqui do canal a gente não sabe de tudo né mas o que sabemos compartilhamos com vocês tá bom fiquem com deus um beijo no seu coração e até o próximo vídeo tchau pessoal fique com deus e até o próximo vídeo tchau Tchau.